Muito bom dia, seja muito bem-vinda ao nosso programa Manhã Viva. Como é bom estar na sua companhia, como é bom poder entrar na sua casa. Hoje o nosso programa vai ser sobre uma carta aos esposos que o Papa Francisco escreveu. Acredito que já deve ter lido, principalmente quem é benfeitor da Canção Nova, porque nós mandamos essa carta aos esposos na nossa revista da Canção Nova aqui de Portugal. Começa assim com uma frase da encíclica Amoris Laetitia, que diz assim, que é o 321, Os esposos cristãos são cooperadores da graça e testemunhas da fé, um para com o outro, para com os filhos e demais familiares. Deus convida-os a gerar e a cuidar. Por isso mesmo a família foi desde o sempre o hospital mais próximo. Estamos no quinto aniversário da encíclica Amoris Laetitia, ano em que a igreja celebra o ano Família Amoris Laetitia, que começou a 19 de março de 2021 e vai até 26 de junho de 2022. Neste contexto, o Papa Francisco escreveu no dia 26 de dezembro uma carta aos esposos, que é objeto da nossa entrevista com o casal a Bernadette Silva e o Rui Silva. Sejam muito bem-vindos ao nosso programa. Muito obrigada. Mas antes de começarmos a nossa conversa e a falarmos sobre esta carta belíssima que o Papa Francisco escreveu aos esposos, e se ainda não leu, convido a seguir ao programa ou até no intervalo já procurar essa carta e ler, vamos iniciar a nossa manhã com um momento de oração, que eu convido todos a invocarmos a Santíssima Trindade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E nesta manhã eu quero entregar todas as famílias, todas as realidades de cada família, as dificuldades, e pedir à Sagrada Família que acompanhe cada família, cada momento, cada alegria, cada tristeza, que a Sagrada Família possa ser a nossa protetora. Vamos rezar a oração oficial do décimo encontro mundial das famílias, que diz assim, Pai Celestial, viemos diante de vós para vos louvar e agradecer pela grande dádiva da família. Oramos-vos por todas as famílias consagradas pelo sacramento do matrimónio, que elas redescubram cada dia a graça que receberam, e como pequenas igrejas domésticas saibam testemunhar a vossa presença, e o amor com que Cristo ama a igreja. Oramos-vos por todas as famílias que enfrentam dificuldades e sofrimentos, causados por doenças ou circunstâncias que só vós conheceis. Sustentas e tornas conscientes do caminho de santidade sobre o qual as chamais, para que possam experimentar a vossa infinita misericórdia e encontrar novas maneiras de crescer no amor. Pedimos-vos pelas crianças e pelos jovens, que eles encontrem e respondam com alegria à vocação que tens em mente para eles. Rezamos pelos pais e avós, saibam que são sinais da paternidade e da maternidade de Deus, no cuidado dos filhos, que em corpo e espírito lhes confiais, pela experiência de fraternidade que a família pode dar ao mundo. Senhor, fazei que cada família viva a sua vocação específica à santidade na igreja, como um chamado a tornar-se discípulos missionários ao servido-se da vida e da paz. Em comunhão com os nossos sacerdotes religiosos e todas as vocações da igreja, abençoo o encontro mundial das famílias. Sagrada Família, rugai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E antes de iniciarmos a nossa conversa sobre esta carta aos esposos por parte do Papa Francisco, vamos conhecer um bocadinho mais quem é este casal que está aqui, quem é a Bernadette Silva, quem é o Rui Silva. Muito obrigada pelo convite, partilha deste... É com alegria que aqui estamos. Somos o casal Rui e Bernadette, casados já há 47 anos, e estamos aposentados. Sim. Somos pais de três filhas, três meninas, e avós de nove netos. Ó. A filha mais velha tem sete filhos, a segunda duas meninas, e temos a terceira filha que ainda é a solteira. Sim. Nascemos em Portugal, mas crescemos em Moçambique, é onde nos conhecemos, e conhecemos no movimento dos Coteiros, na paróquia, e começamos o nosso percurso em namorados, e casamos em 1974. Depois de casados com o conflito político e social de Moçambique, emigramos para a África do Sul, nasceram as nossas filhas, portanto, e lá estivemos 14 anos. Nesse percurso, com o espírito de servir, e com a nossa vocação, que já sentíamos connosco, formamos dois grupos de escoteiros para jovens e crianças portuguesas. Portanto, mas foi também na África do Sul que conhecemos o movimento apostólico de Chão de Cetate. E depois, também, mais tarde, como desejávamos uma estabilidade social, e ajudar a crescer as filhas, portanto, e a segurança também, decidimos que o nosso caminho seria regressarmos ao nosso país de nascença, e viemos para Portugal, é onde nasceu outra filha, e integramos, de facto, o movimento apostólico de Chão de Cetate, e aí fazemos a nossa caminhada até aos dias dois. Nós selamos a nossa aliança, é um bocadinho mais extenso, selamos a nossa aliança de amor com a Nossa Senhora a 2 de junho de 91. Portanto, hoje fazemos 31 anos de aliança com a Nossa Senhora, portanto, é este espírito de missão que nos faz estar na Igreja e estar ao serviço das famílias. Vocês fazem parte do Secretariado de Ocesano Pastoral da Família de Coimbra, o que é isso do Secretariado a nível de Ocesano, o que é isso, o Secretariado da Família? Portanto, o Secretariado é a ação pastoral na família, com a família, pelas famílias. tem vários objetivos e várias ações pastorais, tanto na sua missão própria como o Secretariado, como na sua visão e aplicação e estrutura dos planos pastorais e a ação pastoral vocacionada para a família. Sim, portanto, é isso. O Secretariado tem como missão promover de forma articulada o valor da família. Essa é a missão. Sim. E desejamos exportar nos agentes pastorais e nas paróquias a pastoral da família. Esse é o nosso maior objetivo. Quem é que faz parte da equipa do Secretariado? Nós somos seis, sete... Somos seis casais. Sim. Portanto, um dos casais é o casal coordenador. É o assistente, o padre Nuno. E é uma leiga consagrada que tem a responsabilidade de orientar o CAF, que é o Centro de Aconselhamento Familiar. Quais são as atividades que vocês desenvolvem ou que têm desenvolvido no Secretariado da Família? São bastante variadas. Tentamos ser a resposta para as necessidades da família. Sim. Seja atualmente, esta pós-pandemia, como todo o tempo que já fazemos parte do Secretariado. Como é que surgiu a presença do Secretariado ou a vossa entrada no Secretariado? Num primeiro momento foi porque como representantes de um movimento familiar, movimento de chão de estado, participamos como representantes de um movimento no Secretariado e aí fomos, enfim, fomos caminhando. como representantes como representantes. Depois, no segundo momento, foi quando o referente sobre o aborto foi mais ativo, com mais ação e a partir daí fomos ficando. Mas esse foi o primeiro contato como representantes do movimento no Secretariado. depois mesmo como membros do Secretariado. Já no tempo do Dom Albino Cleto, fizemos parte do Secretariado até a partir de 2008. Portanto, antes como representantes, a partir de 2008 já como membros do Secretariado até 2018. E a partir de 2018 com o Dom Virgílio. Integramos o grupo de Nova Equipa com o primeiro mandato e agora seguimos com o segundo mandato. Graças a Deus. Há quanto tempo então estão na pastoral? 23 anos. E destes anos o que é que destacam da pastoral familiar? O que é que mais vos marcou? Imensas coisas. Mas podemos elencar algumas que foram bastante marcantes. Como, por exemplo, o encontro mundial das famílias em Valência com o Papa Bento XVI. E nesse encontro foi de forma notória e edificante o sentir que realmente a família era a nossa ação. Portanto, foi o consolidar daquela missão que já trazíamos no coração. Mas foi efetivamente aí que se deu o grande salto. Depois podes continuar. Sim, sim. Continuamos naturalmente com o compromisso do serviço à vida. que ainda hoje não tem, não é? Fazemos também a vigília pela vida nascente e surgiu logo após o referendo do aborto. E, portanto, era mais um evento, digamos, uma atividade. É assim o terceiro ano em que consecutivamente na nossa diocese se faz a vigília pela vida. No primeiro domingo do advento com a benção das grávidas e que realmente tentamos com esta visão dar incentivar a cultura da vida. Sim. Incentivar uma cultura da vida com pequenos gestos que se fazem e este é um grande uma grande ação é um grande gesto promover a cultura da vida com a benção das grávidas e começar a preparar o advento para o nascimento de Jesus que é a vida. Claro, com certeza. O que é que tem sido feito na pastoral a partir desta encíclica Amor e Letícia? Muito trabalho foi feito naturalmente. Depois da publicação da encíclica fizemos um longo percurso de análise da exortação posteriormente nós já tínhamos essa intenção porque o nosso movimento tem cariz pedagógico e é muito rico em temáticas de várias índoles e então começamos por editar fazer o trabalho das fichas de reflexão que estão aqui convém dizer que isto não só tem textos de motivação relacionados com os capítulos e depois tem três temas por capítulo de outras temáticas mas que estão ligadas diretamente à Amor e Letícia. Pronto, terminamos este trabalho e vamos para o campo fazer a divulgação formação é óbvio que teve tiveram as gerais pastorais maior aderência infelizmente a pandemia veio e desacelerou todo o processo e as vontades das pessoas recataram-se muito mais mas agora está na hora de voltarmos e ainda bem que o Papa Francisco entendeu trazer à Revalda Amor e Letícia para que a gente possa agora aprofundar e ler e é importantíssima para os nossos tempos falem-nos da importância desta encíclica que o Papa escreveu Amor e Letícia a importância é extremamente notável porque nos tempos que correm o homem se afasta de Deus sim o homem vai procurando viver sem Deus ou julga que pode viver sem este sem este Deus que é o senhor da história que é o senhor de tudo que nos conduz e a família tem sofrido enormemente este afastamento do Deus da vida portanto o Papa que é tão atento e tão cuidadoso com o seu carinho paternal provocou realmente este destranimento sobre a situação da família e com Amor e Letícia traz-nos todo um percurso que nos leva a renovarmos a família a renovarmos o sentido da vida do ser humano portanto é de extrema importância realmente a encíclica e todo o aprofundamento que se vai fazendo agora porque é caminhar é caminhando que se caminha é verdade e é refletindo e então com esta proposta também sinodal dos tempos que corre e que a igreja nos chama a caminhar juntos e realmente da família que é o ponto focal de toda passa toda a realidade humana é importantíssimo é importantíssimo o que é que traz de novo esta encíclica para as famílias o que é que vocês acham que traz de novo bom de novo nada porque a Amor e Letícia é a mesma agora há é uma nova uma nova atenção se quisermos por parte do povo não é? povo de Deus mas isto exige uma cooperação muito eficaz se queremos ver resultados ao fim do dia a partilha de responsabilidades a capacidade de discernimento e de disponibilidade para estar próximo nós termos a disponibilidade para estarmos mais próximo das famílias o que está hoje é o repto do Santo Padre sim agora é a altura de vocês depois de terem descansado com a pandemia vamos agora voltar as nossas atenções para a Amor e Letícia de verdade fazer um aprofundamento da encíclica para que as próximas pessoas possam possam usufruir dos benefícios às vezes a gente pega num livro e lê pela diagonal agora temos que ler linha a linha vírgula a vírgula para entender e aprofundar para entender a verdadeira essência da Amor e Letícia no vosso ponto de vista quais os pontos a serem ressaltados no Amor e Letícia acredito que são muitos são muitos mas assim aqueles que vocês enquanto casal vocês assim ressaltariam a Amor e Letícia pretende chegar a todas as famílias sim todas as famílias todas as realidades do mundo através das várias propostas tanto de caráter espiritual pastoral e cultural que as realidades todas elas diferentes portanto Amor e Letícia é isso que pretende fazer a reflexão e depois chegar nessas vertentes às realidades nas paróquias nas paróquias nas dioceses as realidades e depois tentar procurar respostas e ajudar a que cresçam espiritualmente socialmente enfim em tudo que rodeia a família em tudo que perpassa a família porque é que este ano o família família Amor e Letícia foi tão importante para a igreja o que é que aconteceu neste ano foi muito importante realmente para nos consciencializar que a família é uma realidade humana que precisa de ser cuidada que precisa de ser amada e acompanhada sim essa essa é a importância maior que qualquer família já em si tem o dom do amor dos esposos e que esse amor é uma realidade que deve ser cuidada e que pode ser pode e deve ser alimentada para que o mundo veja no plano de Deus que o plano de Deus tem para cada um de nós possa ser executível e possa ter a esperança e realmente a realização dos seus sonhos o objetivo é oferecer à igreja a oportunidade de reflexão e estudo para viver concretamente a riqueza da exortação apostólica eu julgo que é mais uma oportunidade que nós temos de aprofundar e as pessoas se conscientizarem que efetivamente é um documento rico e que pode trazer inúmeras vantagens para a família o Papa escreveu uma carta aos esposos uma carta riquíssima o que é que nos convida o Papa Francisco nesta carta? o Papa Francisco convida-nos a viver a realidade de que somos peregrinos a caminho de Deus e como famílias temos o dever de fazer esta sintonia ou seja pôr o ouvido no coração de Deus e a mão no pulso do tempo acompanhar os nossos tempos mas sempre com o ouvido no coração de Deus as respostas que no sonho de Deus tem para cada um de nós as respostas que lhes iremos dar essencialmente é isso o seu centro é isso quer acrescentar alguma coisa? eu ia acrescentar sim o Papa quer dar esta importância à família colocando-a em primeiro plano a família como igreja doméstica é o primeiro lugar de formação dos novos cristãos isso para nós é muito gratificante porque é a nossa paixão é o nosso sentir é o nosso pulsar e portanto depois o ano da família encerra como sabem no décimo encontro mundial das famílias mas mais do que esta celebração o Papa quer que se faça uma em cada diocese uma caminhada própria daí a razão para tirar o protagonismo não é tirar o protagonismo mas para que a aceleração do décimo encontro em Roma extravasse todos os limites de segurança enfim mas também é uma oportunidade para cada diocese de poder fazer um trabalho em conjunto e usufruir de todos os defeitos locais portanto penso que esse é um dos pontos que devemos ressaltar e que traz benefícios certamente e a primeira parte do nosso programa pois é já chegou ao fim uma coisa que que a Bernadette disse para nós estarmos sempre com o ouvido no coração de Deus mas acompanharmos o tempo e a mão no pulso do tempo acho que esta frase deve ficar nos nossos corações e acho que devemos refletir um bocadinho nisto onde é que anda o nosso ouvido enquanto família porque estamos aqui a falar de famílias onde é que anda o nosso ouvido fico com este barulho no seu coração vamos para um brevíssimo intervalo e já voltamos e estamos na segunda parte do nosso programa Manhã Viva se ligou a televisão neste momento seja muito bem-vindo hoje estamos aqui a falar sobre o tema da carta aos esposos que o Santo Padre Papa Francisco redigiu e para isso temos aqui um casal que é a Bernadette Silva e o Rui Silva que nos vieram falar sobre esta belíssima carta que o Santo Padre escreveu para todas as famílias se não leu recomendo vivamente que procure está na internet pode procurar a vontade e quem é bem feitor está na nossa revista da Canção Nova então não há desculpas Bernadette e Rui há algo muito bonito que o Papa nos alerta que diz assim queridos esposos sabeis que os vossos filhos especialmente os mais novos vos observam falem-nos da importância do exemplo eu mesmo tenho um pequenito lá em casa que tem três anitos e ele está sempre a ver o que é que nós fazemos e ele imita-nos e essa questão do exemplo em casa tudo começa em casa é extremamente importante não é? de facto os nossos filhos nós educamos os nossos filhos mas muitas das vezes são eles que nos educam a nós são eles que despertam em nós a nossa missão e a nossa sensibilidade para transmitirmos aquilo que no nosso coração está para eles serem educados por exemplo no que diz respeito à fé a nossa experiência de fé como a transmitimos e também como a acompanhamos portanto educar é um processo de crescimento dos nossos filhos que quer na esfera educacional quer na esfera espiritual portanto essas duas vertentes interessante que nós herdamos muitas coisas na nossa vida e uma das coisas que herdamos é aquilo que nos foi passado dos nossos pais não é? e podemos imaginar o que somos e o que os nossos filhos vão bebem não é? e recebem e que depois um dia serão portanto esta herança geracional é muito importante portanto tudo aquilo que é exemplo para os nossos filhos é uma maneira de comunicar a educação de comunicar a fé de comunicar os valores etc o Papa fala-nos disto com muito carinho com muita atenção e espera que e o nosso papel como pastoral familiar realmente recordar aos esposos que são essa imagem que estão a passar aos filhos são filhos nossos mas são filhos de Deus como é que a história familiar pode mudar a partir desta carta aos esposos que o Santo Padre escreveu os filhos são um dom sempre mudam a história de cada família tem a sede de amor reconhecimento estima e confiança uma família que descobre e experimenta a alegria de ter um dom e ser um dom para a igreja e para a sociedade pode tornar-se uma luz na escuridão do mundo e o mundo precisa dessa luz portanto tem que haver sempre um cuidado extremo com a nossa atitude perante os filhos porque como se falou eles estão sempre de sobre o olho não a espiar mas a observar os pais é verdade qual o papel dos leigos na igreja? O papel dos leigos realmente é sermos fio condutor desse amor de Deus nas famílias e naqueles que estão a caminhar connosco portanto seremos sempre mais ativos e resposta a este amor de Deus na medida que também nos entregamos cada um com a sua vocação cada um com os valores que tem no coração sendo resposta para os outros nenhuma família cresce sozinha crescemos uns com os outros na medida em que a família se abre a este chamamento de Deus a esta missão tanto na sua família na sua família de sangue quanto na família alargada ou seja a família é tanto mais evangelizadora como se também é objeto de evangelização este na família dar-se aos outros ter esta consciência que Deus nos chama a sermos família mas não isso só terá o seu resultado pleno e a sua complementaridade na medida em que nos damos às outras famílias lá está é o caminhar juntos nesta sinodalidade somos mais família quanto mais nos damos aos outros às outras famílias é verdade quais os desafios que o Santo Padre lança às famílias? o desafio principal é sermos comunidade de amor este chavão mas que é a realidade viver o amor na família e o viver o amor na família implica muitas coisas não é? desde logo também viver o perdão viver o amor fraterno viver diálogo a partilha uma coisa que me tem tocado muito é a amabilidade a amabilidade entre os membros da família e quer a gente queira ou não isso depois transparece para os outros é contagiante sim e transforma-se nessa alegria e nessa esperança para outras famílias para quem nos rodeia falem-nos do desafio do casamento enquanto barco instável que somos chamados para guiar a vocação ao casamento é uma chamada para manobrar o dito barco instável apesar disso mas seguro pertence em mar às vezes muito agitado não esqueçamos que graças ao sacramento do matrimónio Jesus está presente neste barco olha por nós permanece connosco a todo momento não sobe e desce das ondas Fernando é importante que juntos mantenhamos o olhar fixo em Jesus só assim teremos a paz superamos os conflitos encontrando-nos soluções para muitos dos nossos problemas não porque estes tenham desaparecido mas porque somos capazes de os ver de outra perspetiva com os olhos de Deus só abandonando-nos nas mãos do Senhor é que poderemos viver o que parece impossível o caminho é reconhecer a própria fragilidade e impotência nós somos débeis somos fracos que experimentamos perante tantas situações ao nosso redor mas ao mesmo tempo ter a certeza de que assim a força de Cristo se manifesta na nossa fraqueza a família tem um desafio diário que é a convivência e o perdão e acredito nesta pandemia em que as famílias estiveram todas confinadas esse desafio acentuou-se muito mais falem-nos deste desafio desta convivência e deste perdão que tem que ser diário na relação com Deus vamos aprendendo a confiar na sua misericórdia e que o perdão cura todas as feridas esta sintonia do perdão mútuo é o resultado da nossa decisão interior que amadurece com a relação com a oração com a relação com Deus com a oração e que nos vai fortificando não é? que é um dom e uma graça que vai nascendo no nosso coração e que dá ao casal essa força e essa coragem confiando em Deus que e na força da sua misericórdia que se vai perdoando um ao outro as memórias elas são muito importantes um povo sem memória é um povo sem alma e nas famílias claro que é importante porque as memórias ajudam a família a crescer de que forma é que nós podemos ajudar a que este mundo seja mais humano seja mais acolhedor a partir das nossas memórias eu só gostaria de dar aqui um exemplo de uma cultura nós tivemos na África de Seul durante 14 anos e a cultura negra várias etnias privilegiavam o ancião esse era o garante da sua história e que e era o o a pessoa que guardava as memórias até até o fim das suas vidas e é isto que nós temos que fazer é cuidar dos nossos idosos dar-lhes a oportunidade de 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 nos legar as memórias do passado não é? do passado recente realmente e assim vamos registrando a nossa história de família a nossa história de vida não é? sim portanto é por aí muito simples é cuidarmos respeitarmos e pronto partilhar com eles as vivências da sua vida temos muito a aprender com isso quero acrescentar alguma coisa é importante que cada família construa a sua própria cultura ou seja agora partimos assim para exemplos mais práticos e que é a nossa realidade familiar por exemplo na amabilidade no perdão na compreensão mútua na família na aceitação é importante que certos aspectos sejam cultivados nós temos como tradição na nossa família e isto nasceu naturalmente que no dia do aniversário cada membro da família é de manhã acordado na cama acordado com um pequeno almoço pequeno grande almoço de tudo aquilo que nós sabemos que aquela criança ou que o pai ou a mãe ou o irmão tem isto aconteceu connosco eu chamo cultura na família aconteceu connosco em família com as nossas três filhas mas hoje em dia é uma realidade já com as filhas casadas portanto depois até trocamos fotos de como foi o pequeno almoço como foi o elogio como foi a surpresa agradável que faz com que o nosso ente querido não é se sinta feliz e que seja acolhido que seja amado porque este é o perpassar do que Deus nos pede deste amor à sua imagem deste amor que deve ser cultivado na família e faz parte da história sim faz parte da história vocês não imaginam a alegria daqueles crianças escondem-se ficam à espera de serem acordados às vezes até acordaram com a excitação de ser aniversário não é mas ficam à espera de serem acordados e mimados e depois durante o dia também há outras coisas é sempre mas esta perspectiva de cultivar na família certas atividades que fazem memória é muito bom e é edificante não é sim e há outras não é podemos programar por exemplo uma atividade em que se juntam os filhos todos os netos portanto a família alargada e aí fazer uma atividade e isso edifica edifica e fica para sempre guardado no coração porque eu lembro-me de fazer coisas até com os meus avós e depois passaram dos meus avós para os meus pais e hoje eu faço isso com o meu filho e porquê porque foi algo que me marcou e que me deixou muito feliz e vai-se criando essa cultura familiar e vai-se passando de geração em geração e isso é belíssimo a Páscoa por exemplo era sempre passada em casa dos meus pais e que se juntava toda a nossa família em casa dos pais porque havia a visita pascal etc o Natal já é tradição de ser em nossa casa portanto já com tios etc família alargada mas que pronto é uma tradição e depois lembram-se no ano tal como foi o Natal etc e começam as histórias que ficam também a importância de que com que alegria vimos que os nossos netos se sentem amados e se sentem participantes se sentem cúmplices nessa cultura por exemplo um filho irmão de sete irmãos portanto é algo que não é comum hoje em dia é verdade olhar para por exemplo o neto mais velho com que carinho e com que amor cuida da neta mais novinha é é testemunho é testemunho e é edificante para a família e para vocês avós que foram os grandes semeadores que lançaram as sementes e ver agora também não mérito nosso é a salva de Deus mas verem as sementes a germinarem e a dar fruto o coração também deve ficar em paz e dizer assim Deus tem-nos ajudado a cumprir esta missão não é? é falem-nos o que é que diz esta carta sobre São José e Nossa Senhora para nós São José e Nossa Senhora são os nossos intercessores são os nossos educadores porque o movimento familiar de São de Estados temos a aliança com a Nossa Senhora e ela é a nossa mãe é a nossa educadora e portanto é-nos muito próximo este sentir esta proteção este carinho também este desafio a correspondermos com a nossa vida nesta aliança com a Nossa Senhora é o nada sem ti mãe mas é o nada sem nós filhos portanto esta sintonia está sempre em tudo o que fazemos em tudo o que dizemos também mãe o que é que queres que eu seja a resposta o que é que tu pretendes de mim agora e que nos leva a Jesus e que faz e que fazemos caminho para Deus com isto portanto São José e Nossa Senhora para nós ou seja a Sagrada Família sim é um dois pilares exatamente num só sim dois pilares num só o mundo está a mudar e de uns anos para cá então mudou muito falem-nos desta questão de gerar esta cultura do encontro uma vez que as coisas hoje estão mais estão mais online do que esta questão do encontro que é tão importante hoje as pessoas promoverem essa cultura do encontro no fundo centrarmos nós mesmos e sermos resposta aos outros as suas necessidades nas suas dificuldades porque de facto a cultura do encontro dentro de uma pastoral familiar é realmente ir ao encontro daquilo que as famílias necessitam a família não se pode santificar e hoje pede-se muito que a santificação pessoal e familiar não se pode santificar sem estar sempre em plena comunhão com outras famílias sim a igreja ou seja a igreja é uma família de famílias mas estas famílias para exercerem a sua missão tem que estar nesta procura neste caminhar do encontro nesta sintonia de procurar ajudar outros santificando-se elas próprias dando-se aos outros ajudando as outras a crescer e competo às famílias garantir isso o desafio pela corresponsabilidade da missão e de lançar pontos congregar gerações para a transmissão dos valores que constroem a humanidade mas para isso é necessária uma nova criatividade para expressar nos desafios atuais os valores que nos constituem como povo na nossa sociedade e como povo de Deus na igreja é assim qual o conselho que o Santo Padre dá aos casais no fim da carta na parte final a família é o lugar de acolhimento e de compreensão nessa compreensão nesse acolhimento está centrado todo o amor que Deus colocou no nosso sacramento de matrimónio portanto o nosso dever é que continuemos sempre esta graça no sacramento depois os pozos como aconselha o Santo Padre a usarem aquelas três vertentes não é? com licença obrigado e desculpa não é? com tanto carinho e com tanta proximidade lhes põe desta forma fala desta forma não é? a carta é em si muito próxima sim muito próxima portanto estes são os conselhos básicos para uma família se abrir e caminhar não é? depois também termos consciência de que o sacramento do matrimónio é uma ação da graça de Deus em nós e essa graça de Deus em nós lá está ouvido no coração de Deus é o manupulso do tempo sim porque o nosso Deus é fiel no seu amor e na sua misericórdia nós é que nem sempre o somos não é? é verdade mas entendermos que a nossa fragilidade é sempre motivo de crescimento os desafios que se colocam ou fragilidades tudo o que vier na nossa vida são sempre formas e devemos aproveitar essas essas situações para crescermos no amor a Deus porque ele é o senhor da história ele é que nos conduz portanto gostaríamos que as famílias tivessem essa consciência assim como nós limitados e humildes como somos queremos ter essa consciência queremos ser a resposta a Deus nesse sentido gostávamos que outras famílias como nós também sentem-se que realmente o amor de Deus é fiel e nós temos é que abrir o nosso coração e estarmos disponíveis e se porventura surgir algum conflito se porventura digo eu outras famílias é quase que diária não é? eu gosto desta desta conselho do Papa nunca terminar o dia sem fazer espaços isso é importante portanto é é isto nós temos todos os ingredientes à nossa frente para ser felizes e muitas vezes muitas vezes a gente passa por cima e nem olha nem vê nem reconhece não é? temos que parar e buscar também porque às vezes o nosso orgulho tenta nos cegar não é? e temos que parar e buscar a humildade e ir ao encontro da pessoa que está ao nosso lado de tempo a tempo é sempre necessário para todo o ser humano recentrar recentrar os seus princípios e os seus objetivos e recentrar no amor de Deus nesta confiança estar as coordenadas sim gostávamos de dizer a todas as famílias que não tenham medo porque o caminho faz-se caminhando não é? as dificuldades elas aí estão mas aproveitar as dificuldades os desafios para darmos sempre um passinho mais sim embora voltemos novamente a cair voltemos novamente mas isto é é a nossa vida não é? faz parte é caminhar é caminhar sim as jornadas estão aí dia 26 a 22 a 26 de junho quais as expectativas como é que está o vosso coração? muito o nosso coração está muito empolgado como se costuma dizer porque realmente gostávamos que todas as famílias tivessem a possibilidade de viver este encontro mundial mas no sentido do que ele representa sim não é? este encontro com Deus este encontro e caminhar com Deus nas famílias a nível da nossa diocese e em sintonia com o encontro mundial em Roma programamos uma semana com atividades diversas até ou culminar no dia 26 portanto desde o dia 22 até ao dia 26 de junho estaremos nesta semana de festa sim com as famílias e pelas famílias vai ter também vocês vão organizar um encontro em Gois sim não? isso é a festa a festa das famílias com a festa em Gois ah então estão todos convidados? todos convidados todo mundo convidado podem dizer a data de novo para as pessoas lá em casa? 26 de junho sim e começa às 10 horas já agora sim força e 26 de junho em Gois começa às 10 horas 10 horas o acolhimento sim depois às 10 e 30 também sai para a celebração e às 11 tem a celebração estará connosco com o senhor Dom Virgílio sim na celebração e teremos uma tarde festiva em que todas as famílias vão se sentir acolhidas assim nós nos esforçamos por isso tem às 12 e 30 o almoço partilhado sim e às 14 e 30 o jogo das famílias que se estende até às 17 horas estão todos convidados para ir à festa da família em Gois dia 26 de junho o nosso programa chegou ao fim infelizmente ai tão pouco parabéns pelos vossos 47 anos de casados e muito obrigado pela vossa presença de 30 anos 31 anos da aliança do amor com a Nossa Senhora muitos parabéns parabéns pelo vosso testemunho e que continuem nesta caminhada firmes e fortes e vamos terminar o nosso programa com uma peça em que o Papa Francisco nos fala sobre o Encontro Mundial das Famílias o próximo programa se Deus quiser cari fratello e sorelle o próximo encontro Mundial das Famílias se terá a Roma no giugno 2022 o tema do encontro será amores familiares vocações e vida de santidade depois do envio de um ano devido à pandemia o desejo de ver nos últimos encontros a maior parte das famílias restava à casa e o encontro veniva percepito como uma realidade distante ao mais seguida em televisão ou desconocida da maior parte das famílias esta vez haverá uma formula inédita será unha oportunidade da Providenza para realizar um evento mundial capaz de envolver todas as famílias que gostarão sentirse parte da comunidade eclesial o encontro assumerá uma forma multicentrica e difusa favorendo o envolvimento das comunidades docesane de todo o mundo Roma será a sede principale com alguns delegados da pastoral familiar que participarão ao festival das famílias ao Congresso pastorale e à Santa Mesa que serão transmissas em todo o mundo nos estes dias cada diócese poderá ser centro de um encontro locale para as suas famílias e as comunidades em sintonia com quanto se svolgerá a Roma si tratta de unha ocasione preziosa para dedicarse con entusiasmo alla pastorale familiare esposi famílie e pastori insieme coragem dunque cari pastori e care famílie aiutatevi a vicenda para organizá- nos estes nos estes e nos estes e nos parócchies de todos os continentes Bom caminho para o próximo encontro mundial das famílias. E não se esqueça de prestar por mim. Obrigado. Se gostou deste programa, clique aqui na nossa playlist aqui em baixo para ver outros episódios. Se ainda não subscreveu o nosso canal do YouTube, faça-o já clicando neste botão aqui do lado e será logo o primeiro a saber todas as novidades.